O movimento étnico-cultural dos negros Erechim vai realizar, o MENE, vai realizar, nesse dia da consciência negra, uma marcha antirracista, esse dia 20, vai iniciar a partir das 18 horas e 30, vai iniciar aqui da Praça Boleslau Skorupski, a Praça do Tanque, se dirigindo até a Praça da Bandeira. Então, são vários coletivos afro que estão organizando, enfim, vão fazer essa ação em prol de uma conscientização desse assunto. E é muito importante falar sobre esse tema, o racismo, já que ele existe, é uma realidade num país em que se diz plural e mais de 50% da população, enfim, um grande contingente da população é de origem afrodescendente. Então, extremamente significativa essa iniciativa para discutir um tema que continua sendo necessário, atual e continua sendo e está e existe como uma forma, como existe de uma forma estrutural na sociedade. Então, esse tipo de abordagem é sempre importante para a gente mostrar que o racismo é real e que não basta não ser racista, tem que ser antirracista, justamente porque a gente sempre fala que nós somos uma sociedade abrangente, mas abrangente de que forma, só no papel, na figura, ela tem que ser inclusiva de todas as maneiras e abrangente para todos. E eu mesmo falo muito sobre isso aqui, que qualquer projeto de desenvolvimento humano, econômico, principalmente e social, tem que envolver a todos, literalmente todos, tem que ser inclusivo de todas as formas. E essa abordagem, essa ação vem justamente nesse sentido, para mostrar a necessidade de discutir um tema, discutir o racismo e gerar consciência e, principalmente, mudanças na prática. Esse é o foco dessa ação, refletir para mudar. Sem nenhuma dúvida, é muito importante fazer, trazer, para que a gente possa discutir amplamente essa questão. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso ainda, porque, como eu disse, em uma sociedade em que se diz plural, isso já deveria estar muito mais encaminhado, mas esse assunto deveria estar muito mais resolvido, mas não é assim que acontece ainda hoje. Então, parabéns ao MEN pela iniciativa e faço aqui também, estendo o convite da própria entidade. Quem quiser participar, 18h30, nesse sábado, vai ter um ato, então, uma marcha antirracista aqui em Erechim, e é aberto a todos. Um bom dia, que é isso aí.